Gamers, o meu nome é Jogador Playz e hoje quero que venhas experienciar Death Bound. Isto é um Souls-like único porque nós vamos criar um grupo de 4 personagens que podemos mudar instantaneamente entre eles dentro e fora do combate. Nós temos que combinar as nossas habilidades para realizar ataques devastadores e derrotar aqueles que estão à nossa frente. Eu quero dar um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave de Death Bound que eu provavelmente iria levar uma tareia porque eu normalmente ou tipicamente sou horrível em jogos estilo Souls. Eu gosto de os gales e a maioria deles eu acabo mas eu não deixo de ser horrível neles. Se por acaso tiveres interesse no jogo vê o link que está na descrição e se gostares do vídeo não te esqueças de deixar o teu like. Gamers, sem mais demoras vamos então ver como é que está o começo de Death Bound. Vamos a isso, Gamers! Death, Lady of Men, Lady of the true faith and of the true path of those who breathe, hearest my clamor. Giveth us thy blessing, giveth us thy righteousness, giveth us thy peace at the end of our journey. Only thy word is true, only thy church is the path. Thou art the end, and in being the end, thou art the beginning. O Lady, I beg of thee, giveth us thy protection today, that we might make thee an offer of a thousand infidels cut down by our swords. Postponeth today our inevitable end, so that our life becomes an instrument of death. By the breath, by the war, by the peace. O que é isso? 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 Olha só. Eu não me lembra que sim. e pegue o coração o serviço dos devotos nunca vai sem notificado Obrigado Algumas últimas palavras, soldado? Find those eathens bastards Give them a kiss of steel In Lady Death's Honour Do you accept death? With all my assets Vamos lá Que tenhas paz Blá 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 Alguma coisa Muito típico solos O desvio Muito bom O ataque pesado O ataque levo A proteção E fazer o parry Tenho que ter cuidado porque ali onde está aquela coisa no d-pad É também a minha barra de vigor E se eu não tiver vigor Bem não posso fazer ataques Não posso proteger Nada disso Mundo cientificamente avançado E precisa destas coisas para fazer iluminação As escrituras do primeiro homem Que a Lady veja sobre-me Porque eu estou envolvido por heresia Estás? Vocês vieram o quê? Do mundo alternativo Ou uma coisa assim? Laboratório de essência Essencialmente o laboratório está destruído E essencialmente Eu não sei se há alguma coisa para eu apanhar Provavelmente inimigos para enfrentar Porquê? Para onde é que é que eles foram? Deve ser onde a explosão originou A onde? Lá em cima A onde? Na árvore? Porquê a cara parece ter ali uma cara? Até agora está a ser muito intrigante Não se passou nada a não ser algumas palavras de diálogo Bem vamos apanhar o elevador Já chegámos? Estou a ouvir monstros Pela deusa Ataque rápido e ataque pesado Nós já testámos isso é muito Não tenho estamina Termina E será que também em SteelSouls Se eu morrer eu perco tudo? Oh caraças Para de me mandar coisas e ter mesmo o chão Está alguém desse lado? Alguém que queira brincar comigo? Bem está ali alguém que queira brincar comigo Mas eu não quero brincar contigo Eu não gosto de ti Tu cheiras mal Vai-me mandar pedras Ai... Bloquear Para quê? Não Falhaste Vá mais uma Oi Não falhaste Vá 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 Ah 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 Boa acertaste E agora vais pagar por isso Morreste 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 A capa é gira A armadura em si não sei Parece um bocado de plástico Será que eu posso ir Sorrateiramente Por trás dele Ah Estava à espera De fazer alguma coisa por trás dele Estão a ver Tipo a fazer-lhe um Um espatá nas costas Mas realmente não aconteceu Até o momento eu não ganhei nada Com o item de matar estes gajos Onde ali o meu XP continua a zeros Por que raio de razão? Eu sei que estou praticamente no tutorial Mas é Uh Não? Falhaste mais uma vez? Ei Estás morto Dois ataques pesados É só o que é preciso Olá Podes me abrir a porta Eu deixei a minha carteira dentro Amigo Oh amigo Bem não quer nada comigo És tu que estás a tossir Ou é aquele gajo ali em que estado Oh Não Oi Olá Tens uma bela máscara Quem és tu? O que tipo de animais Solon legionis Rote a tua essência Cêrch dog Hm So be it Posso matá-lo? Você aceita a morte? Não 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 a tua senhora Nunca Hum 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 É Eu queria te matar A tua maneira de morrer é um bocado exagerada Para não fazer nada Tipo Fez aquela flash toda Aquela luzinha toda E depois ele só caiu para o lado Com aquela explosão Ah Um bocado de meh Um bocado de meh A tua morte sinceramente A da minha colega Foi muito mais Awesome Que a tua Será que eu consigo fazer parry? Espera Uuuu E que tal um desviozinho Ah 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 Anda lá para fazer parry Oh O timing é horrível Não Mão timing Mão timing Ok Ei Piso bem um parry Gamers Perdi metade da vida para fazer um parry Mas O parry se não for ali naquele timing certo Estamos lixados Tem que ser mesmo mesmo sorteiro Perdi tanta vida para descobrir que sou horrível a fazer parry Ah Quem é que apagou a luz? Corrupção do que? Corrupção do que? Olá homem Estás pronto para a tua morte? Ah Olá Oh amiga Estava aqui Sempre estive aqui Oh Que treta Desviou-se contra ele E depois a setamina Lá está Como tenho pouca vida Tenho pouca setamina O que é ainda mais irritante Porque é que raio de razão não pode funcionar como nos outros jogos? Setamina é uma coisa Vida é outra coisa Não devia afetar uma a outra Sim torna o jogo mais intenso Mas ao mesmo tempo Posso correr por aí 10 segundos Se tanto E basicamente é Dar um ataque Desviar-me Dar um ataque Para afastar-me Para afastar-me E aí provavelmente vamos ter que lutar contra uma delas No meu vasto conhecimento de jogos Isto está partido Quer dizer que anda aí uma criatura à solta Quando é que eu posso encontrar a vida? Estou às portas da morte Eu nem vou correr Com medo que me apareça alguma coisa de um canto E me esfaquei até a morte Podes abrir esta porta? Abre Não abre deste lado Porquê? Porquê? O que é que vai sair daqui? Com a minha pouca vida Eu estou lixado Quem és tu? Estás morto? Sem medo Eu não disse que ia haver aqui um Bosse Bate neste Neste podes bater à vontade E morri E morri Não tenho vida Tenho aquilo de vida E ele tem aquilo tudo de vida Ele parece ser um bocado cego Isto vai ser um ataque Desviar ou qualquer coisa assim do género não, não, não ok, isso tanto dano tanto dano que eu estou lhe a fazer sustentado menino aumenta um bocado talvez a melhor maneira seja quando ele salte na minha direção anda, salta na minha direção isso não é a minha direção mas sinceramente não não tenho estamina, oh não tinha estamina o que é que eu ia fazer mas tipo, por uma bossa em si não é difícil eu é que não tenho vida uau tipo, eu não sei se é porque ele tem uma venda mas o gajo deixou-se ser agarrado e espetado no olho e depois foi a descer e dar-lhe um morrinho isso era a maneira que eu me sentia quando estava lhe a bater era o dano que eu estava a fazer era é preciso eu mexer-me? acho que ele vai vomitar este vai ser o boss final do jogo o boss mais fácil de todos o que é que me está a ressuscitar absorver aleluia aleluia nossa senhora da morte me abençoou mais uma vez ou então foi o computador que estava a ter bugs e glitches eu sou o João da minha própria casa estamos aonde? no reino da morte? finalmente alguém me tirou do meu sofrimento isso, há aqui no mix? eu vou ter a sua cabeça para este insulente commoner espera, eu estou a ver a minha infância desculpe, jovem senhor mas o seu pai fez isso muito claro você tem que terminar a sua leitura agora, continue os quatro primeiros preços mortos que a nossa senhora tenha-lhe em honra foram Saint Samanthia Hippacrite Saint Maimin Ome Saint Saint Go on Saint Louis Tumba Isto deve ter doído mas é bem feita para não ter mais um esperto maldita criança e então o que é que tu fizeste para ter se tido removido de seres um lord O Putsch era fanático um adulto se calhar ainda é pior nós ainda não quer dizer experienciarmos um bocado a sua fé não é fanaticamente a falar com as outras pessoas ah agora ah finalmente vou lutar contra eu já fiz isto porque é que me estão a falar agora disto o timing este timing é mau 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 mesmo tipo eu carrego atenção eu carrego e só muito tempo depois é que há uma resposta do comando ou do personagem vamos ver isto podia dar para absorver vida ora lá bacano já estamos a perceber mais ou menos como é que isto funciona este é o próximo oh oh dois labregos pá seus labregos espera aí que já vem a tua oportunidade como podes ver eu estou a ganhar eu estou a ganhar um certo um certo conhecimento a repostar os vossos ataques estás a ver no momento em que ele puxa a espada para trás nós simplesmente repostamos e lá está está morto podes me dar alguma habilidade para eu poder recuperar a vida isto é doloroso pá não poder recuperar a vida ainda por cima o meu vigor fica à metade você está completamente out of your mind se você imaginar eu vou permitir nós é a 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 gente já usou a mesma armadura na altura. És tu? Você aceita a morte? Sonho? Meu filho, por favor! Por favor! Ok. Um, outro, dois. Você aceita a morte? Você insolente brote! Você bosta, filho de foda! Traitor! Traitor! Vamos lá, irmãos! Você aceita a morte? É toda a minha essência. É, o nosso touro também morreu. Morreu toda a gente. É, sou um homem feliz. Minha missão está feita. Está tudo morto. Oh, obrigado! O que é isto? Deixa-me agarrar. É para sair. Pensava que era para agarrar alguma coisa de jeito. Não. Estás proibido. Senão o jogo acaba aqui. E ainda não descobrimos as transformações. Será que agora aparece o torrent? Não, não apareceu o torrent. Porque sinceramente é um jogo melhor quando aparece o torrent. Não morreste? Não. Caíste na água aparentemente. Ou em cima do outro monstro. Não sei. Agora já me posso curar. Finalmente posso. Foi isto que me deu vida. Descansar. Ah, descansa lá. Então isto é o nosso bonfire. Subir de nível. Aprimorar ítems. Talentos de essência. E vincular essências. Então subir de nível. Claro que não posso fazer nada. Mas em vez de estar a pôr pontos. Nós descobrimos certas perks. Por assim dizer. Que nos vai dar por exemplo. Mais um poder de corpo a corpo. Ou mais saúde. Ou mais defesa. Ou então mais energia máxima. No momento eu acho que não posso escolher nada. Pois não. Não posso. Depois aprimorar ítems. É pôr tipo runas. E também. Espécie de ciência. Na nossa arma. Neste caso. Nosso artefacto. E no nosso anel. E talentos de essência. Vais já ter a ver com a. Com as nossas transformações. Oh certo. E vincular essências. É uma das transformações. Que nós queremos. Vincular-las. Ah ok. Então já sabemos. Isso tudo. Vamos lá por seguir. É. Não podes morrer. A partir de hoje. Vais sempre fazer respawn. Como um belo menino que tu és. Nha 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 nha. Ui ui ui. Ah não dá para subir. Quase que dava. Quase. Quase que dava. Ah. Ah caralho. Ah que coisas. Uau. Uau. Obrigado. É que nem sequer podia fazer logo aquilo. Essa porca simplesmente explodiu. Já viram bem. Aquilo é uma aranha gigante. Ui. Ui veio lá um pequenito. Oh não. Não era um pequenito. Ou era um pequeno. Ah ela também explode. Felizmente acho que não me acertou. Ah e está ali outra. A sério. Ok. Vai embora antes que isso exploda. Sei lá se explode ou não. Isto é o corredor mais aborrecido que eu já tive que andar. Tenho que me desviar de aranhas. Que podem nascer do nada. Ou podem simplesmente arrebentar do nada. Uou. Uou. Bacano. Eu estava distraído. Não sei se tu sabes. Ah. Também sabes desviar. Vê lá se sabes morrer. Eu estava mesmo distraído. Estava aqui a ver o que é que havia por aqui. O que é que há de especial. Antes de eu ir ali ao outro lado e ver o que é que me espera. O que é que há deste lado e o que é que me espera. Isto não era onde eu estava a olhar. Itens consumíveis. Ok. Agarra lá isso. O que é que temos. Frasco de essência corrompida. E será que eu posso ver isto? Posso. Lança um frasco. Explode com impacto. Deixando uma nuvem de essência corrompida. Isto estava aqui. Ainda há bocado. Eu não reparei nisto. Ainda há bocado. Afiador de lâminas. Provavelmente para me ajudar na minha arma. E no dano que eu faço. Ai ai. Eu tinha subido aqui. Oi. Estás bom? Não. Não é preciso chatear. Estiveis até aqui a este lado. A sério. Não há necessidade. Que tal saltar? Salta lá para baixo. Ah. Porquê eu? Ok. Anda lá. Anda lá jovem. Uou. Ambos estávamos à distância errada. Outra vez. À distância errada. Bora lá. Mais uma. Não. Ele estava à distância certa. Ok. Não gostei disso. Este é mais lento. Deixe-me ver o que é que o frasco faz. Uau. Não tem qualquer distância. Eu não vou mentir. Mas esta parte aqui até é bastante aborrecida gamers. Agarra lá isso. Uau. Mais uma essência cristalizada. Qualquer coisa. Que eu irei precisar. Posso ir para aquele lado. Aparentemente está aqui um item qualquer. Deixa eu ver se a porta abre. Abre-te porta. Não podes abrir por este lado. Então vamos descer. E o que é que temos aqui? Neste. Frasco líquido congelante. Nós já temos uns quantos consumíveis. Que eu já. Irei dar aqui uma investigada neles. Neste caso temos. Efeito item. Concede 300 de experiência e 30 de saúde. Adiciona 20 infligidos sangramento às armas afiadas das essências por 60 segundos. E lança um frasco que explode com impacto. Deixando uma nuvem de gás congelante. Ah voltei ao começo do jogo. Boa. Agora posso chegar aqui. E curar-me novamente. E passar de nível 3. Eu já sei. Eu já estive aqui. Obrigado. Então subir de nível. A vida dá jeito. Deixa cá ver. Também só posso escolher entre as 3. Mais saúde. Mais defesa. Ou mais energia. Eu vou para a defesa. Já. E acho que. Ou posso ir para os dois. Aguenta. Olha o tempo que demorou. Para eu mandar a percaria do frasco. Tipo ao menos podia ter feito um pouco de nada de mais dano. Já que ele está congelado. Não é? Uau. O timing. Ok. Muito bem feito. E está bem morto. Obrigado pela tua contribuição para a tua morte. Não temos mais nada por aqui. Há ali aquele item. Mas eu não sei como é que vou chegar até ele. Uh. Oh. 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 Eu não estava nada à espera de contra-atacar aquele. A sério. Não estava à espera de ter feito um belo parry. Os parrys podiam era dar um bocado de saúde. Sabem? Olha. Quem mandou desviar? Hã? Quem mandou? Não fui eu que mandei. Ah. Morto. Muito bem. Até não está a ser assim tão mau para mim. Tu vais me mandar alguma coisa. Não vais? Então espera lá aí. Deixa lá ver. Está alguma coisa debaixo das escadas. Toma. Hehehehe. 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 Queria ser tu a mandar-me coisas. Não era? Mas eu fui mais esperto que tu. Seu rato do cano. O que é que temos aqui em baixo? Há mais uma essência de cristal fogaz. Já viram bem como é que ele queria que as coisas tivessem corrido para ele? Mas não correu. Eu fui mais esperto do que ele. Finalmente fui mais esperto que alguém. Ah. É o tal sítio que eu queria chegar. Olá aranha. Estás boa aranha? Será? Desespera aí. Será que eu consigo mesmo atingir através das portas? Oh credo. Oh boa. Não. 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 Não tem lá uma beca. Ah. Credo. Malditas coisas peludas e feiosas. O que é que temos neste? Mais uma essência. Já nem me lembro. O que é que isto faz sinceramente? Ah, com certeza é experiência. Então quando eu estiver lá no... O que é que é aquele item? Porque é que ele tem um brilho diferente? É lendário. Ah, alça da válvula perdida. Então não é bem um item lendário. É um item de missão. Eu posso ativar isto. chamou elevador não há elevador elevador eu até saltava mas não quer morrer ali um eu não queria utilizar a minha cura que absurdo que absurdo eu não queria nada utilizar isso será que eu me posso mandar e não morrer provavelmente eu posso vir está ali um item eu não sei para onde é que vai servir oh aranhas será que eu me afastar oh não posso me afastar mais ah claro pois claro não tenho vida não tenho vigor porque dou dois desvios ou dois ataques basicamente fico sem vigor o que é isto anel dos primeiros líderes bónus místicos mais zero mais 12,5 de experiência recebida de inimigos boa bónus dos antigos mais zero aumenta em 10% a chance de um inimigo deixar um item vamos lá equipar e se dá a entender que vai existir vários tipos de anéis uns melhores que os outros ou uns piores que os outros também pode ser o caso ah era para aqui andei-o aqui às voltas e voltas e a porcaria da coisa era para aqui como eu nunca me aproximei da porta nunca descobri que era para aqui ah ok mas agora já sei não é? já está feito deixa-me só quanto são dois é um de cada vez parece-me bem aquele estava a mandar coisas o malandro olha ele ai são dois a mandar coisas como é que tu falhaste isso? tu estavas diretamente nas costas do bicho e mesmo assim falhaste isso como é que é possível ele ter falhado uma coisa tão simples uau quando é que chega a parte interessante? sinceramente eu não quero ser mauzinho mas sendo mauzinho quando é que chega a parte interessante do jogo? até o momento é passar por corredores bem lineares sem nada de interessante realmente acontecer o que é? o que é? isto terá uma essência? uh acho que vamos ter a nossa primeira essência um assassino? eu sou Annelethus de Agisiromi a gente a gente a gente a gente a gente a vida a gente a gente a gente tem que passar por isto outra vez para poder desbloquear a minha essência isso é um bocado aborrecido não vou mentir eu quero jogar com as novas essências mas sempre tiver que passar por uma coisa destas só para saber como é que ela funciona é um bocado mau com esta essência eu já posso fazer o backstab com o outro sem essência normal não posso mas agora com esta nova é permitido louco tenho que trocar de essência se quiser ser furtivo eu entendo que eles tenham mostrado a personagem ou a história da personagem porque afinal de contas nós não temos ter só a essência dela nós temos também a personalidade que ela foi outrora só que ter que estar a passar por isto tudo só para descobrir um bocado da história desta personagem que nós provavelmente vamos nos esquecer passado 5 minutos acho um bocado exagerado então agora posso trocar entre personalidades como quiser e até bastante rapidamente um tipo poderoso de transformação feita durante ataques pressione para transformar durante o ataque requer uma carga de 5 a barra azul centralizada na parte baixa da tela você ganha 5 cada vez que o inimigo é atingido ou uma esquiva perfeita é executada se a barra de 5 estiver cheia o Ultra Morph Strike é executado consumindo 4 cargas de 5 pronto essa é a importância de 5 então já sabemos é basicamente se pema os dois lados até que um deles resulte e ele vai mudando até termos ali a sincronização perfeita não é não é difícil entender como é que isto funciona é carregas para atacar e carrega para um dos lados será que eu consigo atingir isto aqui ah consigo boa nesse campo preciso preocupar ainda por cima acho que ah afinal de contas não são infinitas eram infinitas naquele mundo mas na realidade já não são infinitas não é anda cá eeeh pumba viram bem aquela sincronização mais setas para a Ana duas setas em contrapartida eu tenho 4 vidas porque se tiverem a ver a Ana tem a vida toda mas o nosso soldado não tem isso quer dizer que se eu transformar a tempo eu posso ter até 4 vidas para tentar eliminar todos os meus inimigos eu quero apanhar aqueles dois itens que estão lá para cima ah que tal se oh não não caias lá abaixo sua porca de merda agora onde é que esta merda vai fazer spawn eu testo quedas em jogos de souls a sério é a coisa que eu mais odeio vejam bem a distancia que eu estou agora não se não derrubarmos para a sua abração não não peristamos ele se sentiu como morrer irmão as suas associações são de absolutamente não valor devemos encontrar um que sabe o que nos ails finalmente está morto credo a única coisa que ele me deu foi flechas uau que felicidade da minha recebi flechas pelo trabalho tremendo que eu tive para matar este brutamontes é que os do passado só possam ser acedidos pelo dono da memória olha lá os contrapsions que cleansam a água polutiva fazendo-a uma vez fresca e drinkable a cidade imortal imortal a cidade imortal O que é isso? Algo que diz as mulheres em casa. A Cidade Immortal é excremento. Como romântico. Mais apelha do que as contas decapitação. Por favor, o que faz tanto apelha? Desculpe-nos, senhor. Idle-chatter. Não há problema. Você sabe por que, seguindo as nossas linhas, nossos fundadores forbade o tipo de conhecimento profano que os vermelhos aqui cobram? Foi porque ele pode infectar tão facilmente as essências e as mentes do mundo. Então, deixe-a-me. Verdade. Não há desculpas, senhor. Deixe-a-se no olho da essência da espécie. Mas a espécie-la! Com mim! Nem eu venha a fazer um dano contra inimigos afligidos! Vamos equipar! Então, aquela memória que eu vi deu-me um ponto! E esse ponto eu posso utilizar para melhorar as minhas essências! Ou, pelo menos, para desbloquear cenas novas para a minha essência! Só que lá tenho que encontrar outra coisa para eu poder descansar O que não há nada aqui perto A sério A sério Parem de aparecer Credo que irritantes Bem, está aqui outra coisa Essence Mansa's Andywork Aqueles gregos são os que medam com reliques anciais Algumas espécie de espécie Ou ritual Ou o que quer Vamos encontrar um Essence Mansa Com estes pontos de memória Agora eu posso comprar um destes talentos Por exemplo, a Graça da Morte Os Morphostrikes de Tyrone ganham um bónus De 15% de roubo de vida Vamos concordar porque é roubo de vida A vida é sempre bom E como só tenho um ponto, não posso investir em muito mais Agora claro, posso é tentar investir Em subir de nível Finalmente vai acontecer alguma coisa Este era o gajo que estava deitado na maca Sem sangue por dentro O que era Olá Mas o meu primo é bom É que eu já estou um bocado aborrecido do tutorial Se é que se pode chamar isto do tutorial Ele não é lá muito inteligente Nem um metro Bem, bem, bem Olha lá Olha lá Outra essência Outra essência Nossa Ele era apenas um garoto Espera O que é isto? Isto é... Isto é... 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 Isto quer dizer que eu vou ter que ver outra história De outra coisa destas Será que vão falar os três? Ou... Os quatro Quando eu tiver quatro? Eu sou Tekri Haudai Servante da vida de Deus E a mais jovem pessoa que jamais Para se juntar os Essence Mancers Vejamos primeiro o que é que eu tenho para aqui O que é que tu fazes? Ok Ele manda tipo mesmo com ataque leve E o que é que o ataque pesado dele faz? Faz uma explosão Que me tira metade a vida Ah... É se eu entrar em subcarga Ok Ok Já faz sentido Se eu entrar em subcarga Eu acabo por morrer Fiche Mas... Gamers Eu vou ficar por aqui Em Death Bound O jogo estilo Souls Mas que sinceramente Está longe de ser tão bom Como o jogo Souls Eu não estou a dizer que o jogo possa ser totalmente mal Ou até interessante mais à frente Mas sinceramente O começo do jogo É bastante Bastante Aborrecido E aí é fixe ter Estas transformações Que nos deixa ter vários estilos De luta Sem que nós termos de estar a mudar a nossa build Mas ao mesmo tempo Ter que estar a ver Cada uma das histórias Destas transformações Na minha opinião A andar por aquele caminho No mundo das mortes Ou seja lá o que for É um bocado Aborrecido O combate não é nada por aí além É aquele combate estilo Souls Mas eu diria que é muito mais Fácil o combate De mestrar Do que propriamente Um Elden Ring Ou um próprio Dark Souls Estas claro São as minhas Sinceras opiniões Eu digo mesmo O jogo Para mim pelo menos o começo Foi aborrecido Eu estou aqui há mais de uma hora Ainda nem um boss Me desapareceu Eu tenho pena Mas realmente Eu queria gostar do jogo Mas acho que não consigo Tenho que chegá-lo Mais para ver se Começa a aparecer bosses E coisas interessantes Já que o mundo não é aberto É muito linear Mas claro A tua opinião Sobre o jogo É importante para mim Tal e qual Como a tua opinião Sobre o vídeo E se acabaste por gostar do vídeo Eu espero que tenhas deixado Aquele like É muito bem-vindo E sinceramente Ajuda bastante Todo o apoio que tu dás Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso gamers Continue a jogar Tchau Tchau Tchau